Olá, meu nome é Lani Souza do canal Diário de Conteúdo Jurídico, canal do YouTube, fanpage no Facebook e o blog Diário de Conteúdo Jurídico. Lembre-se, também estamos no Divulgando Direitos e no Mediar é Legal, o seu site de mediação online, extrajudicial ou presencial. Não agora, neste momento. Hoje viemos falar de uma novidade que surgiu em modo urgência, urgentíssima, na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, foi votado nesse sistema de urgência, urgentíssima. Quando é assim, o Senado, os deputados, eles se reúnem em sessão majoritária, votam para poder apenas, se tiver voto de maioria absoluta, o projeto é aprovado. Foi o que aconteceu no projeto de lei 696 de 2020, criado pela autora Adriana Ventura, de São Paulo, uma deputada chamada Adriana Ventura. Ela criou esse projeto de lei chamado Telemedicina. A Telemedicina é um projeto que facilitaria a consulta médica via teleconferência. Você, só nesses momentos de emergência que estamos vivendo, nesse sistema emergencial, para que não coloque em risco as pessoas, os médicos, os enfermeiros. Então, em caráter emergencial, foi votado e aguarda apenas o veto presidencial. Esperamos que nosso presidente da República assine favoravelmente esse projeto da Adriana Ventura. Esse projeto vai beneficiar os médicos e psiquiatras, psicólogos, que precisam e devem continuar atendendo seus pacientes com outras doenças, mas também não devem, não necessitam, não precisam entrar em contato neste momento tão difícil de pandemia que estamos vivendo, que é SARS-CoV-2, chamado COVID-19, coronavírus. Durante esse período emergencial, esse projeto se transformaria em lei e seria autorizado o atendimento médico via conferência. Claro que eles passariam uma receita, te enviariam por e-mail, alguma coisa assim, é isso que deve ser. Enfim, ou enviaria um representante, um assistente, uma secretária, te dar uma receita controlada, te enviar uma receita controlada ou marcar-se local para te entregar uma receita controlada. Apenas isso, não um atendimento presencial que demore que o paciente fique com você, falando seus problemas e todo, e o médico ali correndo risco. Parabéns a Adriana Ventura e aguardamos o senhor presidente que assine urgentemente de forma, urgência, de forma emergencial, de urgência, urgentíssima, como é falada no plenário, assine imediatamente esse projeto para que ele se torne real e assim os médicos sigam atendendo seus pacientes sem correr riscos desnecessários. Era isso para você que nos ouviu até agora. Um abraço a todo mundo. Gostou do like? Não gostou? Grato assim também por ter nos ouvido até agora. Um abraço a todo mundo.